Com o meu dinheiro eu comprei de tudo, no jogo da vida eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui, ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza, me diz se dá bem, gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro não quer um fim, tem, nas demandas que eu tive na vida, o dinheiro me fez vencedor, mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor, meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador, nome tanto é oferecido, eu fui derrotado no jogo do amor, compreendi E que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar, o amor quando é verdadeiro, é De graça pra quem sabe amar. Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador, moitando é obelizado, eu fui derrotado no jogo do amor, compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar, o amor quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. caro, não devia ser o ganhador, não devia ser o ganhador, não devia ser o ganhador, Legenda Adriana Zanotto